Fala rapaziada beleza galera tô aqui dando uma geralzinho aqui na motoca né galera já tirei esse retrovisor aqui né estragou ralou aqui né aí deixei soar a castanhinha dele aqui dentro aqui né já tirei ele o casco dele tá bonzinho né que é de alumínio né galera chegou a quebrar ele cascinho de alumínio e coloca outro espelho aqui dá certinho se cortar na medida certa né jogar um silicone aqui e já é o isso né é o protetor galera aqui ó eu tô aqui muito importante cara galera amassa um pouco para cá ele dá uma entortada para cá já deve dar umas porrada nele aqui para voltar vai ser mesmo voltou um pouco depois tem que dar uma apertada lá nos parafusos dá uma conferida lá e isso aqui é muito importante rapaziada muito importante mesmo é né esse protetor aqui para mim é o mais seguro de que aqueles que aquele protetorzão que vem aqui ó de carenagem também não acho legal e também não deixa moto esportiva né até o cara tá me perguntando outro vídeo aí o que que eu achava daquele protetor é primeiro que se ele cair vai imprensar isso aqui ó primeira coisa que ele cair vai imprensar isso aqui aí aonde vai quebrar essa carenagem aqui ó entendeu e para mim ele não é seguro você viu protegeu lá atrás olha na parte de trás ele não ralou nada nem na alça e nem na carenagem ali traseira não ralou nada entendeu e outra coisa isso aqui galera eu vou ter que vou pintar né olha aqui ó aqui aqui protegeu demais né ralou só um pouquinho aqui na pontinha também aqui ó vem na pontinha dele ralou um pouquinho aí na ponta mas o que mais protegeu foi isso aqui ó isso aqui é feito para isso aqui ó é feito para proteger isso aqui ó é que a proteção do paralama entendeu e minha manetinha aqui galera que comprei pouco dia mano você tá louco ela não tem aqui só tem é no aliexpress né velho manetinha aqui acabou ralando aqui ralando aqui mas eu já tô um projeto para pintar elas aqui isso aqui certeza que eu já vou meter tinta aí na a parada aí e deixar legalzinho do entendeu eu vou deixar por enquanto sem sem retrovisor né por enquanto sentar aqui que eu tô e outra coisa galera viu aqui é vou tirar outro retrovisor lá né do outro lado deixar sem por enquanto tá suja para caralho tem que dar uma lavada né dá uma olhada direitinho no guidão mas acho que o guidão não empenou porque caiu cai bem eu caí devagar né e esse guidão que é forte para caramba não é o oxe porque o oxe é muito grande rapaziada você tá doido parei de comprar oxe porque oxe além de ser caro demais na verdade eu nunca comprei na verdade além de ser caro demais o oxe ele é ele é muito grande tá ligado muito grande para esse 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 bicho aqui ele é bem protegido galera ó aqui ó ele é bem reforçado ele já foi feito mesmo já segunda queda galera gostava você aqui esqueci de falar para vocês aqui ó esse aqui foi da outra queda óleo na pista também ó o tanto que comeu se liga ó o tanto que comeu isso aqui galera ó o tanto tá vendo aí ó olha o tanto que comeu isso aqui galera esse aqui foi da outra queda ó chovendo aí eu peguei no freio para parar para me colocar a capa quando eu peguei no freio já foi lona no chão e a moto rasgou foi rasgando mais ou menos uns três metros de distância ó eu grudado na moto ao tanto que comeu isso aqui ó isso aqui foi da outra queda ó é porque eu não tinha feito vídeo mas isso aqui é da outra queda que eu levei do mesmo lado do mesmo lado ralou sabe o que é só isso aqui ó tá vendo aqui ó só isso isso aqui isso aqui e também os negócios aqui ó que ralou um pouquinho também mas o que a carenais só foi isso aqui ó você viu o tanto que tem bom ó o tanto que ralou aqui você joga uma pinturinha preta aqui já era ó dá uma lixadinha acabou mano acabou recupera aí ó vocês ver o tanto né que rasgou aqui e da outra queda né tá isso aí galera só mostrando para vocês aqui tirando esse negócio que eu não dou conta de ver meu moto toda dentro visor quebradas tem eu sou mais tirar logo deixa aí para quando eu comprar outra colocar entendeu por enquanto eu não vou andar mesmo tô meio complicado para andar de moto e aí eu vou guardar essa base aqui que essa base que vai servir e é isso aí galera toca tá aí daquele modelo agora eu ia dar uma ligadinha nela aí então mas só foi desse lado é que eu caí desse lado né galera então ralou aqui manete ralou aqui proteção do Paraná ralou aqui o slide né a cabeça do slide e um pouquinho só de nada aqui que já tava ralado pegou no mesmo lugar beleza tá isso aí galera valeu aí por assistir meus vídeos quero agradecer cada um de vocês hein valeu mesmo e é nós estamos juntos e falou rapaziada e é nós Obrigado.